Olha, esse caminhão tanque carregado de combustível, estava carregado de combustível, estava com 15 mil litros de gasolina e na manhã desta quarta-feira foi tomado de assalto lá na cidade de Bezerros. O carro foi abandonado aqui próximo ao quarto BPM em Caruaru, sargento Leandro, que é o comandante do sistema Coban, que na verdade é um dos integrantes do sistema Coban, comandante da equipe de hoje, ele foi quem apresentou esse caminhão tanque aqui no plantão policial de Caruaru. O cidadão que foi vítima desse assalto, sargento, ele ainda visualizou o veículo em movimento, só que ele estava na outra faixa da BR-104 e viu que o caminhão estava na outra via. Aí, logicamente, tem a mureta de proteção e ele não podia trocar de faixa, né? Só que quando ele foi fazer o percurso e acionar vocês, infelizmente, foi o tempo suficiente para o bandido que dirigia o caminhão dar no pé. Justamente, nesse intervalo, o elemento conseguiu parar o caminhão e enfrentar o mandacaru, já tinha um touro branco e resgatar o mesmo, segundo informações de populares que viram quando o meliante que estava dirigindo entrou num touro branco e seguiu o sentido Bezerros. Bezerros. Rapaz, a gente sabe como é que a gasolina está cara, sargento? Imagina, 15 mil litros. Um litro de gasolina está por R$ 6,50, em média. Então, 15 mil litros de gasolina, avaliado em quanto? Afinal, preço de grosso, né? Em R$ 110 mil, o propriedário falou que era. Rapaz, e ele falou como foi esse assalto, sargento? Segundo informação, dois carros trancaram ele em Bezerro e o elemento desceu com uma pistola, mandou ele parar e levaram o motorista, colocaram no outro carro que vinha atrás, foram dois veículos e o conduziram até gravatar, deixaram ele engravatar, o motorista. E o caminhão, com certeza, veio para Caruaru. Ou seja, já colocaram ele nesse outro veículo, autopasseio, né? É, e levaram ele para gravatar e soltaram ele engravatar. É, falou os bandidos todos encapuzados ou de cara limpa? Todos encapuzados. Quantos bandidos no total? Ele deu para visualizar quatro. E aí o caminhão acaba sendo recuperado aqui em Caruaru, né? Agora, a ousadia, o que chama a atenção, sargento. Os marginais tomaram esse caminhão de assalto carregado de combustível lá em Bezerros. Percorreram a BR-232 até Caruaru. Aqui, com certeza, conseguiram transportar esse combustível para um outro recipiente, né? Para um outro reservatório. E aí acabaram abandonando o veículo. E, como a gente falava, a ousadia, abandonaram o caminhão aqui ao lado do 4º BPM. Pois, justamente. Bem próximo aqui, em torno de 20 metros do batalhão. E aí fica o aguardo de vocês da Polícia Militar que a 3ª Delegacia, que é quem vai comandar a investigação a partir de agora, vai instaurar inquérito. E aí que o pessoal consiga imagens ali daquela região, de algum estabelecimento, para que, pelo menos, esse bandido que estava dirigindo o caminhão seja identificado, né? Como também pode identificar os marginais que chegaram nessa picape-touro para dar fuga a este marginal. É, a gente fez o nosso procedimento, que é entregar o caminhão na delegacia. E aí cabe à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, investigar a ação dos meliantes. O cidadão falou se a carga estava no seguro? Não, a carga não está no seguro. Ele falou que não estava no seguro. E prejuízo da TIF, né, Sargento? 110 mil reais? Positivo, ele falou que era 110 mil reais. Que poderia ser maior, né? Porque se o caminhão não fosse recuperado, pelo menos abandonaram o caminhão, né? É, justamente. Se tivesse aparecido o caminhão, né? O prazer seria bem maior. Para a gente entender a dinâmica do crime, como foi? Ele trabalha num posto de combustível, foi até Suape abastecer esse caminhão de gasolina, no caso foi até Suape, pegar esse combustível e estava trazendo para algum posto de combustível aqui da região. Isso eu não tenho informado, não procurei saber não. Mas a informação é que o caminhão é dele e quem foi assaltado foi o motorista dele. Ele é proprietário do caminhão. Ele é que vai arcar com prejuízo, né? Com certeza. Ele e o pai dele, ele falou. Aí, né? Que situação que aconteceu aqui em Caruaru, apesar de todo o empenho e de todo o afinco, né, da polícia militar. Mas, infelizmente, a bandidagem, dessa vez, acabou se dando bem. Mas aí, é questão de tempo para que esses marginais sejam identificados e presos pela polícia aqui na capital do Agreste. As imagens, Sander Matheus Rodrigues, repórter Adielson Galvão.